Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Tô gravando Hello, é Dr. Ristofen Chamando Terra, vambora Será que tem um Ristofen aqui nesse mapa aí? Tem, é você É você S***, vamos fazer a gameplay tudo em inglês? Jura Como é que fala jura? Como é que fala jura em inglês? Jura Fedeu Mereço o diploma que eu tenho ou não? Hello, subscribers Cara, eu vou de especialista Eu já vi como é que é o outro lá Puta merda Você é f*** Você é f*** Confira em mim Confira em mim Tá bom mesmo O que? Eu não entendo Eu não entendo você Eu não entendo você Temos que ficar juntos Vamos Não abro a outra língua Não abro a outra língua Ui, quentei Que isso, velho Tô matando o Endergan aqui Ei, vem Stay here, stay here Aqui, cara Tem um PM aqui Cara, parece um PM de São Paulo Não Aqui tu vê que os personagens são até diferentes Eles tão tipo assim, tão mais humanos Os outros são mais humanos Não, eles tão muito mecanizados Com esses trás Aqui os cara tão mais fraquinhos E eu tô zumbi, eu tô Tá Sem munição Recarregando Pegou uma pistolinha maluca aqui, mano Olha minha bunda aí Pegou aonde? Fez classe? Que? Pistolinha? É Especialista Ah, é, tá certo Então, mas Eu não gosto Porque Ai De Shotgun Galera, tamo jogando o Play 4 Só pra Pra manter a humildade, né? É, que tu tava falando Essa classe aí não é boa Pra começar Porque A Shotgun demora a recarregar Tem o Max Sermon ali Eu gosto dessa classe por causa da Torreta Você pode pegar a Torreta E trocar de lugar O cara corre pra caramba O pesado é muito leão Mas... É... Pô, cadê os objetivos? Nenhum? Toma Puta que pariu Vou desarmar aqui, ó Pô, o cara puro alto pra caramba Não tem dano quando cai Vou desarmar também Tô desarmado A outra vai deixar pra depois Eu acho que o Streak caiu o que o Streak Vou pegar esse Warbird aqui, hein Warbird Salvei teus costas, me paga um salgado depois. Vou pegar esse outro killstreak aqui. Me fedê, baralho. Vou chupar uma cruz não, vou comer agora. Vai comer, vai chupar. Pô, fala pra tu. Tá bem melhor do que aquele do Ghost, isso aqui. Tá, primeira coisa que eu falei. Pô, gostei pra caramba disso aqui. Tipo assim, o do Ghost. Isso aqui o pessoal vai jogar rapidinho. Desarma, desarma. Vai nela que tu tá mais perto. Vai nela, vai nela. Achou? Sim. Aí, a fuga é aqui ó. Essa porta aqui vai se abrir. O que eu não gosto é tipo assim, se você tá desarmando a bomba, você fica parado. Não pode nem andar. E também quando tá dando revive também. Não pode tirar, não pode andar. Então 360 só ano que vem mesmo. É. Acho que ninguém vai entender. Unidades caninas inimigas se aproximando. É um de dog em. Puta merda. Todo vídeo tem que ter uma rotina. É. Uh. Essa é sua doze? Doze com seis balas? Deu uma chumba aí ó. E morreu. Estão me atacando. Estão me atacando. Estão recarando. Estão recarando. Estão recarando. Estão recarando. Estão recarando. Estão recarando. Estão em movimento. Estão em movimento. Pô, me amarrei nessa arma aqui de fogo. Eu gostei dessa doze. Não, a doze é boa. É contra a granada, maluco. A doze é boa. Ruim que é pra... Demora pra recarar. Aí, cara. O cara do teu lado aí ó. É o Smith. Pô, deixa um aí que tem que resolver um negócio ali. Ah, vai ficar um sim. Onde é que morto ali ó? Só tem um. Segura esse cachorro aqui. Rapidinho. Pai de mim. Ah, fica no lugar alto. Só subir. O cachorro não sobe não. Fica no lugar alto. Vai faltar os cachorros voar também. Ainda não voando. Já vem, pera aí. Cadê tu? Cadê essa bíblia? Ah, tá. Você... Você é gay? E voltou. Pode matar aí. Vai. Alvos inimigos eliminados. Reabasteçam e preparem-se. Funts inimigos no espaço aéreo perto de vocês. Olhem para o céu. O que é que voaram pra matar os Funts de doze? Tá feitido. Mas mata. Botei uma torreta aqui pra dar uma moral. Vou matar geral ó. Bota à toa também. Se eu tivesse? Você tem, pô. É da tua classe já. Botei. Funt de mata. Inimigos todos mortos. Aí, rapidão. Passa. Pô, e se a gente tá pulando, mano? Cadê tu? Tô. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Quem? Tô, e aqui? A pariu para a entrega de apoio. Existe aqui minha est gioca. O afitei, a entrega de apoio. Um técnico. Você tá aqui comigo? Uhum. Porra, não sei se tá em cima, se tá embaixo. Volta 3. Caraca, mano. Volta 2. Todas as praquetas foram obtidas. Muito bem. Enemigos todos mortos. Recarregue se precisarem. Perigo próximo. Dispare enquanto desliza, aumenta a duração da bateria, capacidade. Aumenta a resistência pra uma corrida com uma duração. Causa mais danos explosivos. Isso aqui. Tropas E.M. a caminho. Acabem com eles. Acabem com eles. Tchau. Cadê você, meu amigo? Tô voltando aqui pro spot. Vou botar minha torreta pra relaxar. Como é que pega a outra? Pegou outra? Eu peguei lá no streak. O meu tá recarregando ali, ó. É, essa é da tua classe lá. Recarrega. A minha não. As duas ganham o que? Minha, minha só sete. Minha só sete. Mudinho. 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 Caralho, maluco. Para. Que isso? Dia da mãe, tá muito chato esse cara. Caiu em cima do ônibus lá. Aqui é mal o barai. Aqui é mal o barai. Aqui é mal o barai. Ah, era tu. Tu que não pegou. Não, tinha um cara aí, mas eu matei. Colete balístico. Sofre menos dano por explosão. Recu... E aí... E aí... E aí... Equipe, fique sabendo que o inimigo está usando camuflagem. Usem granadas de detecção de ameaça se tiverem. 11. No 10 eu vou soltar esse Golias aqui. O 10 é de só 7. Aí é bom soltar ali mesmo. Pra matar o solete. Chega aí, chega aí. Não pera aí. Não pera aqui embaixo. Tô em cima. Não pera aí. 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 Os caras são invisíveis. Tu vai morrer. É, eu tô vendo os caras, pô. Você que visibilidade doida é essa? Mesma coisa que nada. Ah, vou soltar um vant, tchau. Não tô vendo ninguém, não. Socorro. O que você pode ser doido? Olha o vant. Olha o vant. No tralho do âmbito que não está no parado, não. Qual é a diferença do que o vant não está no parado? Qual é a diferença do que o vant não está no parado? No tralho do âmbito que está no parado. Usa através da parede. Eita. Igual quando tem aquele olobinho no extinction. Tô afirmado! Estou recarregando! Vou parar com esses carretos aqui também! Exo pesado! Só dá pra upar! Estatísticas exo! Maestria em armas! Gastei tudo! Quer nem saber! Caralho! Minha arma agora tem que tá top! Se não tiver também! Pegando o carregador novo! Sobe caralho! Flamera tá muito bugado! Agora é round avante! Ai! Olha ele! Agora sim eu vou ficar aí dentro contigo! Meu Deus, eu tô sendo chumado! Ih, é homem invisível e tudo! Vai ter o Max Samuel ali! Cadê o Hell Retriever? Homem invisível! Ih, vou entrar nessa bagaça! Sabe como é que eu sei que o Homem invisível tá por aqui? É! Eu não tô vendo ele! Vai! Pode tá chupando teu Cruz! Tô vendo muita granada aqui em cima de mim! Um inimigo vivo! Tem outro Max Samuel ali! Pô, Samantha tá generosa com a gente! É o TGN! É o TGN! Não tem cabum falando nisso velho! Ó, agora é pra soltar o Golier né? Tem? Vai ver só! Tem cabum? Mas um cabum que vai transformar geral em zumbi! Ah é, será? Hahahaha! Pô, e uma partida eu ganhei 5 negocinho amarelo pra gastar? Tá bom! Uma partida é num round! Pode soltar? Pode! Goliath aliado no ar! Jesus! Ui! Panty aliado acima! Pô poderoso! Goliath aliado em solo! Goliath também dá pra upar aí! Acho que tá bom no canal, mas tem Misk! Misk tá ligado! Ai! Chega! Ah mano... E eu to quase morrendo cara, morrendo não né, perdendo o goliath, matei, tem outro não tem, não, pera, se preparem agora. Os assessores mostram assinaturas Manticora no seu caminho, de olho no céu. E morreu. Arma no céu, tu viu meu vídeo? Cata logo uma arminha. Não vi até o final não. É igual aquela bomba que você desarmou. Achei que o estivesse perdido, senais desativados, exos desativados. Peguei arma, tem uma aqui em baixo, corre aqui, deixa eu ver. Peguei uma aqui também. Pegou qual? Peguei igual. Peguei igual né. Não. Como é que pula, não vai pulando. Não, ta desabilitado essa merda. Ih! Ai que delicia. Mas o que diabos são essas coisas? É só um zumbi não, parceiro. Não jogou o jogo da triagem não? Vem, 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 vem. O que diabos estamos combatendo? O que diabos está acontecendo? Tô precisando matando todo mundo, tem um pra mim. Acho que veio. O que diabos estamos combatendo? O que diabos está acontecendo? O que diabos está acontecendo? Tô ligado. O grito é muito feio mano. Parece mais bicho. O grito é do Stink, né? Tá, como está... Ai! Stunt kills? É o baralho. Stunt kills... Como é que escapa disso aqui? Tem tempo, daqui a pouco aparece. Peguei uma dó, aquela... Não, cara, essa aqui é preto conceito, só tem rubi legal mesmo. Ai, foge, foge. É pra ontem, nossa senhora. Cadê tu, cara? Tô indo. Vou me feder aqui. Ué, tu entrou? Entrei, pô. Puta merda. Não era pra entrar? Me levou junto. Queria matar o máximo que der, sair daqui no segundo. Não é, você anda? Isso foi bem. Não é, eu quero! Ah, sua. Não é, eu estou falando! Vamos, vamos! O que é que é que é que é que é isso? O que ouvi lá embaixo? Te morder, né? Vocês também estão em duas horas. Não reina muito de nós. Fiquei com o pé nesse cara, é uma gente boa. Estudei com ele. Caralha, mano. Parece guerra mundial Z mesmo. Zumbi subindo na parede ali. O zumbi não, né? Um trilhão de zumbi. Vitória! Tchau, tchau.